Reembolsado, o que seria? Não seria não estarmos aqui. A embaixada tinha que esticular um valor atendendo com as condições de cada um. Porque nós somos estudantes, nós lá já tínhamos uma visa feita. Então, todo mundo se deslocou até aqui. A embaixada não iria esperar que a gente se pronunciasse que precisamos de alguns valores. Porque há meninas aqui, mesmo até a própria cueca, só vem com uma cueca. Porque não tem dinheiro. A embaixada, logo a nossa chegada, o que é que tinha que fazer? Pelo menos uns 100 dólares, uns 50 dólares. Toma, compra, coisa e vai. Faixa de dente, porque a recepção que nós tivemos na embaixada, a recepção que nós tivemos na fronteira, foi melhor que aqui. Porque na fronteira nós encontramos pasta de dente, Modex, Modex, para quem... Até casaco, meia. E água não foi contabilizada. A água estava ali, é só você chegar e tirar... Ainda tem um jeito com o carregador de telefone. Mas é verdade, vocês fariam a usar. Isso é verdade, nós temos que minimizar e mostrar que somos responsáveis. Ser responsável é mostrar uma coordenação de informação. Por que é? Por que as pessoas aqui estão frustradas? Porque não há uma informação viável e coordenada entre homens da embaixada da Polônia e homens da embaixada da Rússia. Porque Rússia cruza, espera fulano tarde, que está prestes a vir, que ia chegar amanhã, não chegou amanhã. Só dá recado, só dá recado, só dá recado. E tem pessoas aqui que já não estão presentes. Agora a pergunta é, quem não está presente vai se beneficiar desse valor que a embaixada vai dar ou não vai? Porque todo mundo aqui está de partida. Vamos amanhã. Passa a palavra. Passa a palavra ao senhor Elton. Vamos estar agora. Silêncio. Mais uma vez, eu venho aqui a chamar a atenção do povo angolano e dos nossos dirigentes. É muita falta de respeito, falta de consideração como os nossos dirigentes consideram os seus cidadãos. Nós viemos de uma guerra. Pois o carro, na Polônia, não tivemos apoio necessário para podermos nos manter ou recomeçar. O governo disse que iria dar um reembolso. Reembolso é esse que nunca aparece. Que tem história, história que nunca se faz nada. Nós fomos bem acolhidos nas fronteiras do que poucos dirigentes que diziam que iriam nos acolher, dar tudo o que é necessário para recomeçarmos ou ser evacuados. Nós estamos aqui. Hoje teve uma conversa que o governo disse que iria reembolsar os cidadãos, mas o governo chegou apenas com 15. 15 ou 13 mil? 13 mil. E nós somos mais de 150 pessoas. Será que é possível alguém recomeçar com 16 dólares? É impossível. Agora, eu pergunto se outros governos conseguem dar valores aos seus cidadãos para poder recomeçar e poder se manter público. Na Ucrânia, nós tínhamos uma vida como estudante e trabalhávamos no nosso povo, capital, para poder se manter. Todo mundo que saiu da Ucrânia gastou os seus valores com a promessa de que o governo iria devolver esses valores. Nós não queremos muito. Nós só queremos a devolução dos nossos valores. Eu só peço aos nossos governantes que sejam honestos, pagam o que realmente eles prometeram. Se não der para pagar, também sejam sinceros e dizem que não irão pagar. Então, eu exijo o reembolso do meu dinheiro, como foi prometido no documento que está a circular. Vou dar a palavra agora aos delegados dos pais. Senhor Ricardo. Gostaria de dar uma palavra. Como nós estivemos reunido com o embaixador, Infelizmente, tivemos um recado que o governo não disponibilizou os valores, supostamente para ter um reembolso a toda a população que está aqui, para pelo menos suprir os seus gastos, imediatos que assim muitos tiveram, e para dar pelo menos um suporte para só ter um dinheiro no bolso, um padrão básico, um padrão básico aqui dentro do país. O padrão tem um suporte. O padrão tem um suporte. Por isso, eu peço, carecidamente, governantes, o dia da nossa viagem é amanhã e pedimos carecidamente façam algo por nós. Os representantes aqui já mostram que não são solidários. Porque o que nós andamos mais de 50 quilômetros a ver, eles poderiam ver que isso não é uma brincadeira, ok? Porque nós estávamos a fugir a guerra. E guerra, morre-se pessoas. Agora, muitas pessoas aqui perderam casas, meus irmãos. Confirmo? Sim. Perderam empresas e empregos também. Perderam cargos. Ok. E nós não vamos voltar em Angola com 16 dólares na mão, ok? Não vamos fazer isso. e é tudo, é isso que nós estamos aqui, isso causou-nos uma revolta, ok? Causou-nos uma revolta e, epa, é difícil lidar com pessoas assim. Eu não sei se não tem familiares, epa, é complicado. Só querem saber de dinheiro para eles. 13 mil euros para mais de 200 pessoas aqui ou mais de 180 pessoas. vamos fazer o quê, meus irmãos? Nada. Não faremos nada, epa. Agora, amanhã, amanhã, que está supostamente que o voo vai para Angola, esse voo irá vazio, ok? Vai ir vazio mesmo e eles vão saber o que fazer e o dinheiro, esses 13 mil que eles têm, então, epa, ou eles vão se dividir, mas aqui nós também não vamos voltar para Angola. Não vamos fazer isso. Não vamos cometer esse erro de voltarem agora com 16 anos em Angola. Obrigado. 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 Obrigado.